Ajudar ao próximo Acima de tudo o amor Bem, o programa de hoje Acima de tudo o amor Tem um prazer imenso de receber Grandes empresários, grandes personalidades Que vai servir para todos nós Se espelhar no exemplo deles De serem homens tão ocupados De tantos afazeres, de tanta responsabilidade E tem um amor imenso De fazer parte da nossa família Através das formas que eles conseguem Por muitos e muitos anos Eles conseguem arrumar um tempo E ter criatividade para conseguir Articular na sua cidade Na sua comunidade Uma forma de nos ajudar Tem uns que além da sua cidade Para onde anda Muitos deles cativam não só onde mora Onde também tem outros negócios Nós vamos ver essa experiência Nesse programa Que vale a pena para vocês saberem Por que eles têm essa vontade Esse amor De fazer parte da nossa família Vocês vão ter a oportunidade De conhecer os personagens de hoje Junto comigo e os Ardini Que somos responsáveis Pela nossa captação de recursos Os Ardini é o responsável De motivar e achar As pessoas que têm a alma idêntica do hospital E eu acho que hoje Os Ardini vão ter a oportunidade De mostrar para todo o Brasil Como é que existe essa vontade Essa honestidade No coração dessas pessoas Os empresários de hoje É o nosso querido Varine Que é de Catanduva Que há muitos anos Faz parte de Fomentar Ajudar Articular De formas diversas E é um grande amigo nosso Que veio aqui no programa Para mim e os Ardini Tirar O melhor A experiência Que ele possa dar Porque o empresário Tem esse sentimento De nos ajudar Depois Nós temos O Sizinho Que também Há muitos anos Faz parte De nos ajudar Que vem De Sales de Oliveira Uma cidade pequena Mas que tem um homem De coração tão grande Depois nós temos Um empresário Um empresário Coincidíssimo aqui Na região de Ribeirão Preto De Barretos É um dos grandes empresários Que o Brasil tem E que Também há muitos E muitos anos Faz parte De ajudar o hospital Não só na sociedade Onde ele foi prefeito Onde ele tem uma atuação Muito forte Que tem o seu trabalho Tem usina Tem o seu O negócio Muito grande Para cuidar Mas também Extrapolou E levou Para Barra do Garça Uma ação De fazer Motivação Em favor Do hospital Esses empresários São homens De muitos negócios E que Nós fizemos questão De trazer no programa Para saber Por que Eles têm Essa motivação Qual é o tamanho De sentimento Que eles têm Então eu queria Que agora Os Ardini Que tem uma relação Muito íntima Com eles Apresentasse melhor Que homens São esses Ardini Que servem De exemplo A nossa Henrique Eu sempre Digo Nas palestras Quando a gente Vai Falar para as pessoas Motivar Eu digo o seguinte Quando nós Iniciamos o trabalho Aqui no hospital Nós saímos daqui Pobres Que nós não tínhamos Um carro Para viajar E voltávamos Mais pobres ainda Quantas vezes Eu cheguei Em prefeitos De cidades Tão pequenas E dizia Olha Somos do hospital E o camarada Falava Ah não tenho tempo Não posso Agora não posso E eu queria Chamar atenção Nesse nosso programa Para essas duas pessoas Que eu tenho a maior Consideração O João Bruto Empresário Prefeito Todas as vezes Que eu estive Lá na usina Ou na prefeitura O João Sempre me recebeu Sempre conversou Sempre trocou ideias E isso Para a gente Era um ânimo Arrumou um tempo Arrumou um tempo Para poder saber Qual é o nosso problema Quando você conversa Com o João E que ele começa A contar as coisas Da vida dele A gente fica Todo entusiasmado Mas ele sempre Teve um tempo Para nós Uma outra pessoa Que eu falo Isso para todo mundo É o Varine O Varine Naicatanduva Um grande empresário Um homem Cheio de problemas Também no dia a dia Todas as vezes Que nós sentamos Ele encorajava a gente Na luta No dia a dia Grande incentivador Do hospital Naquele tempo Naquele tempo Que nós não Tínhamos nome É isso Que eu quero Chamar a atenção No tempo Que ninguém Dava bola Para nós No tempo Que eu ia Em laboratório Em São Paulo O camarada Escutava a minha história E dizia assim O senhor me desculpa Mas eu não tenho Tempo Para escutar Lorota Quer dizer Foi justamente No nosso começo É que esses dois Se abriram É porque as coisas Estavam no papel As coisas estavam no começo Não tem É difícil as pessoas Acreditar Né Zardim Então Esses homens São homens Importantes Na nossa vida Porque acreditaram Quando as coisas Estavam no papel No começo E o Sizinho Médico veterinário De uma cidadezinha pequena Sofreu muito também Teve sofrimento Na vida dele Na família Mas é um homem Muito alegre O servidor Lá dentro da comunidade A sociedade inteirinha Tem o Sizinho Como uma grande pessoa E são essas pessoas Que nós estamos convidando Para o nosso bate-papo De hoje Então Para vocês Que puderam entender Um pouco mais Como esses homens De tempo ocupado E cada vez mais ocupado Que eles são Como que eles Têm esse tempo Para pensar Para articular E para achar Uma maneira De nos ajudar Eu queria começar Pelo João João, muito obrigado A você Ter esse tempo aqui Que eu sei Que você Tem tantos e tantos compromissos Mas é importante O empresário Do seu vulto Do seu tamanho Dos seus negócios Que você possa Testemunhar Que há condições De poder ajudar Que há entusiasmo Para isso E de onde Que vem isso João De onde Esses princípios Seu Bom dia A todos Esse princípio Meu Porque eu Fui um cara Muito sofrido Na minha vida Desde criança Sofri muito Para ter minhas coisas E quando eu conheci O Hospital de Câncer De Barretos Isso me deixou Muito motivado A ajudar o hospital E o Hospital de Câncer De Barretos Hoje é uma referência Mundial E tem que ter Coordenadores mesmo Para buscar recursos Para esse hospital Para não parar E continuar crescendo E eu então Comecei a ajudar Aqui em Pitangueiras Para ser Para Barra do Garça Que Mato Grosso Que eu tenho minhas coisas lá A fazer leilões Em outras cidades vizinhas E todos os leilões Que tem Na região aqui Na Zardine A gente ajuda Em todos eles também E além disso Nós fazemos uma doação De energia elétrica Para o hospital Que continuaremos A fazer Porque acho que O contrato Deve estar agora É um projeto inédito Que nós temos de falar Disso mais detalhado Depois João Porque Veio de uma pessoa Que está no mercado Que é o Neto Que trabalha Na Conegre Lá em Ribeirão Preto Que achou Uma válvula Que nós poderíamos Receber Receber essa energia De energia elétrica Mas é importante Porque você foi Dos primeiros Foi Um dos pioneiros Um dos pioneiros Que acreditou nisso E isso é muito importante Depois você pode explicar melhor Lógico Viu? Mas é muito gratificante Ajudar o hospital Sempre João E na sua família Essa origem sua Vem de muitos anos Essa vontade de ajudar Essas pessoas? Vem de muitos anos Tanto que nós temos Até uma Uma instituição Particular Com Duzentas e poucas A poucos adolescentes De 12 a 18 anos Faz 15 anos Esse ano Então a gente Temos que ter Essa vontade De ajudar É uma instituição da família É sua? Própria É É uma instituição própria Chama Maria De Andrade Que é minha mãe E onde é que é? E Pitangueiras Pitangueiras É Pessoas que saem Com 18 anos Já saem Com seu emprego Pronto Não é? Então nós tivemos Sempre essa vontade De ajudar É Eu sei Eu quero puxar um pouco Mais para vocês A visão que o João Nós estamos mostrando No programa de hoje Pessoas que tem Muitos negócios Muita responsabilidade Além de nos ajudar Ainda tem responsabilidade Como essa que o João Está falando É Que é uma instituição Familiar dele Prestigiando o nome da mãe E que é muito bonita Essa história Muito bonito Como é que vocês Criaram isso Como é que foi isso? Nós Nós Eu E o meu irmão Nós começamos Aos pouco Crescer E para maldicar Que crescer E der Vamos abrir uma instituição Para ajudar Menores carentes Adolescentes E conseguimos Montamos E conseguimos E está uma maravilha Quantos anos? A minha esposa Que toma conta Passa o dia todo lá Ela que toma conta Então é muito gratificante Isso A cidade de Pitangueiras Os adolescentes Tem filas Para querer entrar Só que nós não podemos Acolher todos também Mas é muito gratificante Como aqui no hospital As pessoas Que a gente traz Do Mato Grosso Geralmente eu ligo Olha o Zardino Arruma uma vaga Para mim Para uma pessoa Do Ibarra É muito gratificante Isso Não é Zardino? É bom demais Faz um bom Para a gente O ego da gente O João Para você Para vocês entenderem Eu quis puxar também Um pouco mais A vontade dele Que você vê No semblante das pessoas Que elas têm Esse sentimento De ter sido Graciado por Deus Por um dom De ter um pouco mais Que a média das pessoas E se preocupou Em fazer uma instituição Para ajudar Os jovens Adolescentes Carentes O programa É muito bonito A gente poder Compartilhar isso E ver que isso é possível Perfeitamente possível Então a gente A gente tem vontade De mostrar O que eles fazem Por nós Mas o que é vontade Realmente De fazer o bem Que eles têm Dentro do seu próprio coração O Varine Nós vamos começar Lá nesse bloco Bom dia Henrique Eu acho que é impossível Você num país Como o nosso Poder dormir Tranquilo Sabendo que tantos passam Tanta necessidade Quanto às vezes Você pode até Distribuir um pouco Que nada vai te fazer falta Eu acho que vem De uma vontade De viver Num mundo mais justo Sem política alguma Em que Você sabe Que se você alcançou Com sucesso na vida Não foi por acaso As coisas não vieram Assim De mão beijada E não te foram Oferecidas A tua Há um ditado Sem citar em religião A quem muito foi dado Muito será exigido E acima de tudo A consciência Na hora de dormir É exigido demais Isso daí Quando você sabe Que você poderia ter feito E não fez Essas histórias Que as pessoas Sentem Essa vontade De fazer o bem A gente Pretende Nesse programa Que é um programa De falar sobre A importância Que nós temos De sobreviver Por ajuda De vocês Terem tempo De nos ajudar Por ter confiança Em nos ajudar A gente tem que mostrar Que vocês têm Isso como princípio Mesmo Na própria Família Nos próprios valores E a gente fica Muito feliz De poder Compartilhar Que as pessoas Saibam Como é que pode existir Tempo Para a gente poder Ajudar os outros O tempo O tempo é o senhor Da razão Não é assim Que se diz Mas eu tenho Eu tenho uma alegria Maior Acho que um dom Maior Ainda tem uma pessoa Que é a minha esposa Que ela é o meu sustento Nisso Em tudo isso daí Na minha vida toda E principalmente nisso Em todos os projetos Que eu dei o primeiro passo Quem sustentou praticamente a obra Foi ela Então ela sempre se propôs A assumir E se deu Por completo Abriu mão De todas As regalias Que ela poderia ter E se entregou De corpo e alma Em tudo aquilo Que eu comecei Ela tocou Devo muito a ela Tudo isso que foi feito É Atrás de um grande homem Sempre tem uma grande mulher Nós estamos sempre vendo Que os homens Que tem tempo Para fazer mais E mais pelas pessoas Sabe que tem uma companheira Que ajuda E seguramente As coisas fluem muito melhor E é isso que a gente Quer mostrar no primeiro grupo No primeiro bloco Para que vocês possam Realmente Se inspirarem Que é possível A gente encontrar apoio Para o nosso projeto E para os projetos Da própria comunidade Que eles vivem Eles são homens de exemplo Para nós Por isso no segundo bloco Nós vamos voltar agora também Com mais histórias E detalhar um pouco mais Algumas ações Que eles fazem Para que eles possam explicar Como é que eles têm Formas de criatividade própria Para fazer o volume De eventos que eles fazem Nós voltamos no segundo bloco Por acima de tudo O amor Bem, eu gostaria muito De comunicar a todos A importância Que nós lançamos Um novo projeto Que é o Telemarked Para poder nos ajudar Como vocês sabem A despesa do hospital Cada vez aumenta mais E nós precisamos Muito e muito De ajuda Por isso nós estamos Fazendo mais esse apelo Que todos possam entender O motivo Que nós estamos agora Buscando um recurso De outra forma Se você receber Se você receber uma ligação Do nosso hospital Que você possa nos ajudar Que é muito importante Para nós Muito obrigado E aí Amém.